Vai entrar pro ar lá Vamo morrer, vamo morrer Esse jogo não fecha, hein Esse comentário eu gostei, foda-se cá se ninguém liga porque você quer Caralho Depois vão vir pedir vídeo aí e vão falar, foda-se ninguém liga porque tu quer Aí vai ver só É rapaz Caralho, o cara cagando no skate ali, que porra Cadê ele que postou Caralho Eu acho que as pessoas não entenderam cara Mas 100 pessoas saíram da live Os caras eram quem queira que era pra te esperar Agora que vai rolar o bagulho, tá rolando já a live Já, já tá rodando Já voltou? Já voltou lá Já, é só da F5 F5 funciona Já voltou já, vamo só esperar um tempinho aí galera Pessoal voltar pra live Olha o jeito que tá enchendo ali Tá aparecendo Tá aparecendo a imagenzinha do Maximum Coop na frente ali Sim eu botei Sim eu botei, botei, eu vou tirar Aí tirei Deixou entrar de novo Temos que agradecer Temos que agradecer aos doadores aí do hitbox aí Isso aí vai ajudar bastante aí As continuações das lives Lives Então o pessoal aí que não entrou ainda da F5 caralho Mas como que eles vão te ouvir se eles não entraram? Eu tô digitando lá Cê vai criar? Cê vai criar? Cria aí, cria aí já Vai criar Pode me chamar de cagão, mas tô pedindo nudes do Strondon Cria aí Cria aí no teu Calma aí não Vou botar a senha aqui, calma aí Cria a senha Tá qual modo aquele de correr? Eu acho que o de esconder só é mais legal Botaram lá a hashtag Pera aí, sou da Cusão aí Sou do Cusão aí Tá, achei a sala aqui Qual é a senha? 3, 2, 1 3, 2, 1 Uau Eu sou mito, cara Pra mim nem pediu senha Olha só, vocês são ligeiros aí Pera aí, vamos ver se tem mais alguém aí pra jogar com a gente Qual é que é a senha? 1, 2, 3? 3, 2, 1 Porra Ah, tava prestando atenção numa coisa aqui Tá pra prestar atenção aqui, rapa Porra Ah, e quem tiver o jogo aí, galera Dead Hell, entra na sala aí Senha 3, 2, 1 3, 2, 1 Eu quero um rapaz bem conceituado Esse aqui de touca aqui, ó Entra na sala 3, 2, 1 aí Baxton, senha 3, 2, 1 O Jesse Pinkman aí Chama os cara aí da Toystay Vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Deixa eu chamava aqui Tem uma pessoa aí, ó Eu não tem ninguém Eu não sei quem tem na Misty Pô, o pessoal não... Pra mim não tem ninguém, cara Deixa eu ver aqui É, como é que? Cadê? 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 Tô chamando um aqui Ah, da aí, ele vai jogar com a gente, hein? Tão... Tão vamo jogando aqui entre nós então, véi Até alguém decidir querer jogar aí, ó Então dá pronta aí Dá pronta aí já Vamo casto Vamo casto Vamo casto Vamo casto Vamo ter que tirar a vaga aqui Vamo casto Põe em duas rodadas, é isso. Tá. Rodando. Seis minutos? Tá bom, seis minutos. Pô, tem que dizer que o jogo é chato, velho. Ah, que isso, rapaz. Pô, o jogo é chato, velho. Tu vai ouvir o zinguito e vai começar a rir, cara. Ah, talvez quem não tenha jogado aí, fale isso mesmo. Só tenha visto o vídeo. Pessoal que não tem o jogo, né? Ah, assisti uma coisa! Tem essa diferença aí. Olha só que é o monstro, é o Stroudina. É, rapaz. Ai meu Deus, corre. Corre, sai pra frente. Corre não, corre. Eu vou, eu vou bem de boa aqui. Eu não sei se vocês estão ligados, tem passagem secreta nos quadros, já digo isso. Então vou pegar esse cara que tá aqui. Não! Ai, que justo, velho da... Sobra lá, seu cuzão. Corre, cascoe. Corre não, vai não. Fica aí, fica aí. Alô! Fica aí, cara. Fica aí, cara. Eita! Vem cá, cara. Vem cá, porque você tá correndo, cara. Vem cá. Como é que pega? Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Ah, cara, eu não quero me cagar de medo aqui. Não quero te cagar de medo. Ah, meu Deus do céu. Faltando mais dois. Mais dois só? Só dois. Ah, meu Deus do céu. Fechei. Quem que tá vivo? Não sei. Eu não sei quem que tá vivo, quem que tá vivo, casco. Não sei. Não tô vendo. Carro, vocês dois estão mortos? Eu tô morto. E aí, cascoe. Eu acho que... I'm dead. O cara tá morto? Tô, tô morto. Tá, né? Tá parado. Tô. Tô morto, cara. Opa, eu vi uma portinha abrindo aqui, hein? Pra quem é que tá aqui? Eu e o Cassio tão mortinho da Silva, olha só. Já era. Só tá muito quietinho, ó. É. É. Tem um aposentradinho no jogo. Pau no cara. Eu tô procurando esses malandres. Cadê esses caras, véi? Tu tem que ajudar, Odilex. Cê. Cê. Ih, caralho. Sai! Volta aqui, rapa. Volta aqui. Ô, caralho, rapa. Falou pra você aí, ó. Valeu. Volta aqui. Caralho. Volta aqui, rapa. Caralho, rapaz. Volta. Volta aqui, rapa. Ah, velho. Esse Strondo é muito apelão, véi. É muito apelão, véi. É muito apelão, véi. Muito roubado. Vou te pegar. Eu vou te pegar. Será? Será que vai? Eu vou te pegar. Mas o irá, o irá que ele vai. Vê os comentários da galera aí, Cássio. Quanto é isso? Deixa eu ver também aqui. O que eles não acham? O que eles não acham? O que ele tá achando? Você pode pegar o céu ou não? Gente, o Paulo não está online. Eu matei ele. Vamo ver. Cássio... 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 Corra por quê, cara? Por que que você correu? Ai, ai. Tô ficando safado. Vê a estilão da Bugão. Bugão. E o Bugão? É, da onde? Ele que tá matando todo mundo. Acho que é Cássio, Bugão, tipo é ele. E Bundão. Ah, Bundão. Eles estavam falando antes. Ah, caí. Também tem uma coisão aqui. E... E... Ae, voltei, hein. Olha só. Vou poder chegar na próxima partida aqui, já. Show. Cadê? Ah, ficar no cantinho aí não vale, velho. Não vale. Ah... É que o cara vai correr. Ah, tu quer ver ele? Ah, tu quer correr. É... Não tá correndo não? Não, ele tá não. Não tô. Eu não tô achando eles, cara. Não é eles, é só o Ser. Eu sou o Ser? Cadê o Ser? Cadê o Ser? Cadê o Ser? Cadê o Ser? Ah, tem uma potência aí a... a região glútea do... do... do Stronda também, cara. Olha por cima, sério, filho da puta! Aaaaaaah, filho da puta! AAAAAA, filho da puta! Putz. Caraca, olha que ciro! Ah, e a quem será o Monster. Ah, e a quem será o Monster ainda? Ah é pior. Tem mais essa agora. Essa vai ser rápido, não te preocupa. E é o Delance? Não. Não, o Vossil. É o Cássio, o monstro é bugado. Ih, bugado não vale. Agora vocês vão chorar na vara agora. É te fuder, Cássio. É todo teu cu. Não se esconda, eu tô vendo vocês. Eu estou vendo vocês. Não foge, não foge. Cé, 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 sobe aqui. Ah, não vai conseguir que eu me achar não. Ah, se você me achar, Cássio. Cé, no final ali, do corredor ali à direita. Tá vendo lá uma passagem? Obrigado, obrigado. Cadê essa passagem aqui, tu diz? A passagem de ônibus, Cássio. É? Vocês estão se escondendo de mim, rapaz? Não, capaz. Ah tá, só pra saber. Puta, caí, fodeu. Eu quero ver tu me pegar aqui, cara. Se tu é o cara, se tu é o cara. Vem, cara, vem cá, vem cá, não foge de mim. Eu acho que era a Dayane que eu me matei. Ela tá vendo a Cé, tá vendo que Cé tá? Cadê? Não, ela tá aí no lugar, cara. Cadê? Cadê? Eu acho que ela tentou seguir alguém aqui, hein. Eu acho que ela tava seguindo alguém aqui. Ô, Cé. Ah. Calma aí, vem aqui, calma aí. Pô, Cé, você tá visto pra caralho aí, véi. Você é aqui, ele não vai se subir. Cé, desce aqui, desce aqui no chão, desce aqui no chão. Aqui. Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Cé. Tô, tô indo, tô indo. Não, aqui, ó. Vem aqui. Esqueci nosso papel, que nem ficar se escondendo, não, véi. Aí, boa, boa. Eu sei, a gente tem que achar o bagulho. Clica aí, fecha, clica aí, fecha. Aí, ó. Tô tentando procurar agora, vamos tentar achar os relógios. A gente tem que procurar os relógios, né. Os relógios, abdus. Esqueci disso, véi. E não fujam de mim. Ah, é? Cadê? Ó, ó. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás, viado. Ai, meu Deus do céu, eu tô fazendo isso. Olha pra trás, viado. Olha. Vai espirta bem. Olha pra trás, viado. Olha pra trás, ele não corre. O botão tem o cú, falou. Tô vendo os passinhos, mas não sei aonde. Aqui, aqui, um relógio. Olha pra trás. Eu tô de costas pra parede, como é que eu vou dar pra trás. Achim, um relógio. Quem é que tá aqui na minha frente? É eu. Vamos achar os relógios, vamos achar os relógios. O cara você é bugado, véi. Ah, é. Sou bugado. O cara você não vai conseguir pegar ninguém. Ah, o cara você é ruim, onde vai? Deixa eu ver aqui as câmeras. Ih, acabou a bateria. Fica lá fora. Sai, Cássio. Tô te vendo aí, não adianta se esconder aí. Que mapa louco isso aqui, cara. Ah, é a tua? Então, pera aí. Sai embora, cara. Eu vou dar só um pulo. Não. Fica quieto. Não, vai ficar aí embaixo. Foda, deixa eu pegar, não. Ali, outra. Três relógios. Eu tô te vendo aí, cara. Não adianta fugir. Olha que esse viado foi. É a risada do Cássio, velho. Cadê? Ah, que texto, rapaz. Viado. Tchau, Cássio. Um abraço pra ti. É? Vamos ver se tu vai mandar um abraço de tão perto. Tchau, Cássio. Então, é. Tá querendo muita facilidade, hein, Cássio. Vá lá. Caralho, te escureu o bonequinho, Cássio. Aham. Tá atrás de mim, velho. O cara não sai atrás de mim. Vem cá, viado. Vem aqui, ó. Vem aqui, Cássio. Aqui nessa parede aqui tem um Deluxe aí, ó. Pega aí. Vai se f***. Não, eu tô. Pega aí, Cássio. Pega ele. Tá nesse buraquinho aqui? É, tá aí dentro. Não, gente. Ai, caralho. Eu vou, vai junto, Cássio. Vai se eu estou. Tonto. Ah, oi, Strano. Contou uma esconderige, cara. Matei. Matei quatro. Falta o céu. Ai, meu coração. Filho da puta. Falta o céu. Ó, outro relógio. A mim você não pega, Cássio. É? É. Se eu te falar que eu tô perto. Tu não tá. Eu tô te vendo. Tu não tá vendo porra nenhuma, cara. Tu não tá vendo não, Cássio. Se eu te falar que eu tô bem perto de ti, tu não tá vendo. Tu tá vendo meu ovo. Vem cá, Cé. Não, não vem não. Vem cá. Não vem. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Cássio, tem um mau fantasma, hein. Não, eu consegui me pegar, pelo menos. Não, o Cássio vai ganhar. Ah, vivi. Não, não. Não, o Cássio ganhou porque a gente tem que pegar os relógios. O macaco tá aí? Eu tô. Aí, entra aí, macaco. Olha aí tua vaga aí. Eee. Agora deu mais um aí. Vamos ver os comentários. Agora você vai ver o que é homem que eu ganho isso aqui, rapaz. Qual que é a senha dessa mentira aqui? 3, 2, 1, uma senha bem original, hein. 3, 2, 1, uma senha bem difícil. Consegui errar, hein. 4, 2, 1, uma senha. Agora acertei. 4, 2, 1, uma senha. 4, 2, 1, uma senha. Vai dar pronto. Hashtag CássioAMD4. Vamos lá. Vamos lá. Como assim? Salve esse cara, rapaz. Como assim? Cássio, manda salve. AFS, não mandou. AFS. 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 Ih, quem é? Ah, eu já não sou eu. É o Deluxe. Deluxe? AFS. AFS. Exato. Ele não tem um posta, vamos nos esconder um. Mas é, essa aí vai ser fácil, essa aí vai ser fácil, olá. Vai ser fácil, é? É, aqui eu vou. Esse aí é fácil. Vai ser fácil? Vai ser fácil. Vai ser fácil. Vamos ver se vai ser fácil. Crianças. Fácil com S. Vai ser fácil com S. Já vi um nenê. Já vi um nenê. Aí, Cássio, Cássio, Cássio. Cé da puta, que larga o que é? Porra. Aí. Ih, Cássio tá sozinho? Tá trazendo pra cá não, né, Cássio? Não, não, não. Tô sozinho. Relaxa. Tá sozinho mesmo, cara? Tô sozinho. E aí, Cássio, Cássio, Cássio. Ah, eu peguei, peguei o relógio. Fica aí. Não, fecha essa bomba pra cá, cara. Tô vendo dois. Fica aí. Ele tá vindo pra cá, cara, corre. Ah, é outro, outro morro, achei. Tá vindo pra onde? Onde vocês estão? Eu tô correndo. Ele tá vindo aqui, servado aí. Tá vindo aí? Tá vindo aí, tá vindo. Tronto. Achei, achei um. Achei um. Mas ele tá vindo mesmo? Tá vindo mesmo. Tá vindo. Chega aí, Cássio. Chega aqui, metido. Fechei ali. Ah, eu quero ser pego. Ai. Porra, chega aí, né? É o que? É o lobo? É o lobo ou é o... Ah, que é isso? Puta, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Corre, fé. Opa, onde? Ah, tô vendo. Vou pegar outro, hein. Porra, só eu trabalho nesse lugar aqui, hein, rapaziada. Porra. Ah, pode continuar. Caralho, velho. Puta, merda. Ah, Cássio, tu se dançou a mente ativista. Meu sprint acabou muito rápido. Tem o sprint de zende. Sprint de zende. Ah, cadê? Tem um vacilando aqui no corredor. Olha só, pego. Ah, sonhou, fudeu. Corre. Tem um vacilando aí. Aí ele caiu. Caiu mesmo. Vamos, vamos, acha os relógios, cara. Sprint de zende. Relaxa que eu sou do bem, rapaz. Ah, tá. Ah, Cássio, pô, eu te matei pra quê? Pra nada. Pra nada. Mas nesse modo, o Cássio é o espírito do bem. Ele é do mal, só do outro modo. Ah, é do bem, né? Quem que é o boi bandido? É o... Relaxa. 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 Tem alguém brincando aqui nos quadradinhos? Tem. Tem. Tem sim, tem. Tá todo mundo lá. Cadê? Quem é que tá... É o lobo, né? Não é aquele moleque cabeçudo desgracento, não. É o lobo. É o lobo. É o lobo. Opa, achei mais um. O lobo não dá mesmo. Faltam só dois, falta só dois. Caralho, mas já? Faltam só dois, hein? Vamo lá, a gente vai ganhar, pô. Vamo. Caralho, como é que eu uso aquele poder pra ver você, sve? Olha só a criancinha que tem. É out, mais F4. É out, F4. É o melhor poder do moço. Esse é, esse é o... É o ra... Achei mais um, faz só um. 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 Sério? Só um. Só um? Só. Vai, rapaz. Só um, falta um. Quem é o monstro? Eu achei o que vai. Aí, aí, aí. Não, filho da puta, ela tá aqui. Não. Não, socorro, estrola. Ah, filho, vai embora. Socorro, filho da puta. Só um, estrandinha. Achei mais um, também tá vivo. Não, só tá eu. Deixa eu ver se eu acho só pôr esse relógio aí, véi. Pô, falta só um, cara. Tenta achar os relógios aí, véi. Ah, estranda. Alguém vai dançar bonito. Pô, falta um relógio só, cara. Acho que não, é o monstro, hein. Não recomendo comer macarrão e jogar essa pôr. Não, porra, aqui, não. Achei, achei. Aê, o portal foi aberto. Portal, um portal, caralho. Ah, vai. Não, corre. Não, eles me incendem. Não. Que portal, o quê? Peraí, será que eu vou te dizer, peraí. Caralho. Vem aqui no portal, estranda. Cuidado, estranda. Eu vou ficar aqui. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, estranda. Cuidado, estranda. Atrás, atrás, atrás. Eu sei, porra, calma. Eu não posso correr mais. Se ele pegar, não é. Vai, estranda, vai, vai. É o convite, cara. Pula. Pula, estranda. Vem, vem. Ele não tá, ele não tá. Ele tá campeando aí. Não tá não, eu não tô vendo ele. Tá, tá sim, tá sim. Tá? Tá, aonde que ele tá? Tá, tá bem, aonde que ele tá? Tá, aí, estranda. Ih, ganhamos, o estranda escapou, cara. Nossa, bicho. Ih, esse moço tava, tava bem. Ih, se mostrei, é fácil. Bicho, se mostrei, era só chamar o ursinho carinhoso aí. Ih, agora eu. De novo, tu, cara? Porra? Vamos lá, então. Vamos ganhar do estranda. Eu não tô segurando as coisas, cara. As coisas que não abrem. Nossa, acho que não abre a ideia, não. Já achei um. Eu acho que você não veio de elevador. Ai. Ué, eu subi em cima do céu. Que loucura, cara. É, véi. Que... Olha só, que lustre bonito. Lustre muito lustroso. Que bom que tá lustroso, né? Tá lustroso. Cadê vocês? Aí, peguei um relógio. Peguei outro já. Peguei outro também. Mais um. Já pegamos cinco relógios. Já pegamos cinco relógios. Esse moço vai rodar, hein. Esse moço vai rodar. Vai rodar a banhada, hein. Qual é que tem? Ai, cara. Cara. Seis, seis. Alves. Deleza que você é cagão, hein. Vocês querem que ele jogue rei aqui ainda. É. Não, sai do trailer lá. Foda-se isso. Ah, madafaca. Caraca, velho. Falta quatro só, Estroda. Picasso. Ah, falta só. Só isso. Aí, achei mais um. Mais uns três. Três faltam, cara. Estroda é moço. Esqueci disso. Vamos ver se eu acho pra vocês aqui. Quem é que tá vivo, afinal, velho? Ó, mais um, velho. Falta só mais dois, velho. Tô vivo. Pô, eu achei todos os relógios sozinhos, cara. Tem um. Ó, mais um, mais um. Eu achei. Tá.